Gente, o tempo de abertura de novas empresas aqui no estado, em Mato Grosso do Sul, caiu para 5 horas e isso tem facilitado no processo de abertura de empresas, viu gente? E agora nós vamos inclusive acompanhar uma reportagem da Dai Oliveira falando justamente sobre isso e quantas novas empresas foram abertas aqui em Três Lagos já neste ano. Bom, vamos acompanhar então esta reportagem da Dai Oliveira falando aí sobre a abertura de empresas aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagos, viu gente? Porque agora acabou aquela burocracia para você abrir empresas aqui no estado, dentro de 5 horas você já consegue abrir uma empresa aqui em Mato Grosso do Sul e isso tem facilitado bastante, inclusive na abertura de empresas aqui na cidade. A Dai Oliveira preparou uma reportagem para a gente e a gente acompanha agora. No mês de janeiro foram abertas 22 novas empresas em Três Lagos. O resultado está um pouco abaixo se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram abertas 28 empresas em janeiro de 2021. A diferença é considerada um fato sazonal pelo presidente da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, já que Três Lagos ocupa um dos lugares de destaque neste quesito. Segundo dados da Junta Comercial do estado de Mato Grosso do Sul, Três Lagos é a terceira cidade do estado com melhor desempenho na abertura de novas empresas, estando abaixo somente das cidades de Campo Grande e Dourados. E para 2022, a tendência é um cenário promissor. Então, historicamente, nos resultados que nós apuramos, tanto mensal quanto nos fechamentos anuais, Três Lagos representa o terceiro lugar na abertura de empresas no Mato Grosso do Sul. E para o mesmo período do ano passado, ou seja, janeiro de 2022, que nós estamos analisando, nós temos um número parecido de empresas, um número que está semelhante na questão do resultado, assim como eu disse, 4,80% abaixo nas aberturas. Porém, nós entendemos que é uma razonalidade e que nós devemos recuperar o número de aberturas de empresas ao longo do exercício de 2022. No estado de Mato Grosso do Sul, 674 empresas foram abertas. E se comparada a janeiro de 2021, o resultado está 4,80% abaixo, já que no primeiro mês do ano passado, foram abertas 708 empresas. Mesmo com a baixa diferença, o estado se mantém estável. Então, nós entendemos que é um número que está dentro de uma média, até porque no ano passado nós tivemos o recorde de abertura de empresas no mês de janeiro e de toda a série histórica da Junta Comercial. As empresas abertas neste ano resultam no segundo melhor recorde de empresas abertas na história da Junta Comercial do Estado. Ou seja, nós temos o primeiro no ano passado com 708 empresas e o segundo agora com 674. E por outro lado, nós temos o fechamento de empresas. Então, nós fechamos agora no mês de janeiro de 2022, 355 empresas fecharam no Mato Grosso do Sul. Mas restou um saldo positivo de mais de 220 empresas. Então, nós estamos com saldo positivo na criação de empresas no Mato Grosso do Sul. O destaque no estado sempre é para o setor de serviços, com 488 empresas abertas, o que representa 72,40% dos novos CNPJs gerados em janeiro. O comércio representa 24,48% das empresas criadas em janeiro, 165 no total. A indústria representa 3,12%, com 21 novas empresas abertas no primeiro mês deste ano. As ferramentas modernas de tecnologia da informação, como a assinatura avançada, é um dos métodos que facilita a agilidade de processamento das solicitações. O tempo para a abertura de empresas caiu de 7 para 5 horas, de acordo com dados da Junta Comercial.